E aí, galera, estamos começando mais uma DR, a DR número 13, eu acho, acredito, tenho quase toda certeza. E estamos aqui com o Carlos Couto, o KK, do blog IAITEMJO. Ele é designer, sócio, criador, editor, e todas essas coisas. Então, eu só vou pegar o link desse ao vivo, para passar para vocês o novo link. Deixa eu só organizar aqui. Estou no YouTube, estou aqui no Facebook, eu vou lá, puxo fora, não há mais três. E é o seguinte, galera, estamos nesse especial do Dia dos Pais, o Marcelo Pegado, o Jack Explicador, não pôde comparecer agora, nesse início, ele está lá preso nas gravações do trampo dele, mas ele vai ver se dá para aparecer no futuro, ainda nessa chamada. Mas estamos aqui, o especial, por quê? Porque eu sou pai, há quatro meses já, e eu tenho uma filhinha chamada Amanda. E Amanda, ela torce para que seja uma futura jogadora de jogos de tabuleiro modernos, e eu fiz essa DR para pedir conselhos para quem já é papai há um bom tempo. Então, Carlos, meus filhos, né? É isso aí, tem o Arthur, tem a Alice de três, e o Arthur é meu companheiro de jogo de tabuleiro já desde os quatro anos. Deixa ele brincar com as pecinhas, desmontar as caixas, já desde quando ele é bem pequenininho. E a gente já começa assim, a gente vai contar a história da questão da paternidade nos jogos de tabuleiro, mas primeiro sabendo de você, não como pai, e sim como filho. Como é que foi o seu relacionamento com o seu pai em questão de jogos de tabuleiro? Não precisa ser moderno, não, a gente precisa apelar, não. Mas jogos em si, de tabuleiro, vocês jogavam muito? É, até porque eu jogava jogos de tabuleiro moderno com o meu pai, o moderno naquela época era xadrez, goa. Eu jogava muito futebol de botão com o meu pai, mas eu tenho contato com os jogos de tabuleiro há muito tempo, aqueles primórdios da Gro, eu sempre tive. E como eu tinha dois irmãos, eu tenho dois irmãos, a gente sempre brincou muito, então, cara, meu contato com os jogos de tabuleiro foi sempre muito, vem de muito cedo. Mas meu pai, assim, a gente jogava mais futebol de botão, era difícil ele sentar na mesa e jogar jogos de tabuleiro. Eu sempre joguei com meus primos, com meus irmãos. E agora, com os tabuleiros modernos, eu estou levando isso para o meu filho. É, porque, exatamente, na questão dos jogos de tabuleiro modernos, é um hobby, assim, recente para você? Ou, assim, de quantos anos, mais ou menos, você começou a pegar os jogos de tabuleiro moderno? Não, então, eu comecei em 2004, com o Catan, e aí, em 2007, eu criei o blog e estou na batalha, desde então, tentando divulgar em dois eventos, enfim, a gente, meio que, quando eu cheguei aqui, era tudo somato, como eu falo com o Péu e com a galera. Então, assim, é porque eu sou ruim de conta. Então, deixa eu ver, você começou com os jogos de tabuleiros modernos, o seu filho já era nascido, em 2004? Não, ele nasceu em 2007. É, porque uma das coisas que, assim, pega, é que você já começou com os jogos de tabuleiros modernos, e ele nasceu nessa vibe, né? Nesse clima, assim, você... Ele pegou o bando andando, né? Na verdade. Pois é. Aí, como é que você... Assim, o que eu fico pensando? Nossos filhos vão ser o que eles quiseram que eles sejam, né? Mas a gente tosse para que eles gostem do hobby da gente, né? Para a gente ficar compartilhando e criar um novo jogador, né? Aí, como é que você trabalhou essa educação do seu filho para... Ah, venha para esse lado, assim. Ou você deixa muito de boa? Então, ele sempre teve... Ele sempre teve... Até porque, cara, Uma casa de colecionador tem um padrão de jogos. Sempre chama de jogo colorido, muito bonequinho, muita piada. Sempre ensina os jogos, sempre gostava de abrir as caixas, mexer com o seu uso. E sempre pedia, pai, me ensina esses jogos. Não, assiste... Você vai... Então, conforme ele foi crescendo, ele foi aprendendo as regras, a gente foi dando os jogos para a idade dele enquanto avançava. Mas ele sempre teve interesse... Ele sempre teve interesse nos hobbies do pai, seja nos gibis, seja nos filmes, nos... A gente sempre teve muito... Tem sempre muita essa ligação de curtir as mesmas coisas. Entendi. E a filhota? A filhota gosta de fazer bagunça também. Gosta de pegá-los... Principalmente os jogos do irmão, que agora o Arthur também tem a própria coleção de jogos, ela adora pegar os jogos dele. E gosta de também, na minha prateleira, pegar os jogos que tenham coisas coloridas. Ele ainda estava fazendo... Mas joga jogos da memória. E no caso, assim... É porque está falhando um pouco a sua voz. Ele já está jogando jogos do tipo que tem uma competição muito grande ou é bem mais simples, assim? Não, ele já está jogando... Desculpa. Ele já está jogando jogos do tipo, sim. A gente já joga o Memoar, já joga... Memoar? Não, 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 não. Eu traduzi as cartas para ele e ele vai dar boa. Ele joga o X-Wing, joga o Crossmaster... E aí, uma das... Tu gosta de jogos o quê? Competitivos. Aí, é um bom ponto, né? Como é que você ensina ele a ser um bom perdedor e, sobretudo, um bom vencedor também? Como é que vai essa educação? Pois é, isso é uma coisa que é bem complicada de fazer, né? Porque a gente não quer que eles fiquem tristes jogando. Então, a gente... O que eu costumo fazer é ensinando, dando dicas. Ó, faz isso, faz aquilo. Isso vai ser melhor para a sua próxima jogada. E evito de deixar ganhar porque... Às vezes é complicado. Ele fica felizinho, mas no Carcaçone, por exemplo, já me ganha várias vezes. Ele me ganhou várias vezes. Entendi. Então, é algo que... Ainda não é uma ciência certa se conseguir fazer com que ele não fique muito irritado ou muito triste. É, pois é. Os pequenininhos ainda ficam meio chateados quando perdem. Aí ficam aborrecidos. Aí querem jogar outro jogo. Não querem mais jogar aqueles outros que perderam. A gente tenta fazer com que eles aprendam a perder também, né? Aprendam a perder. E, no caso, assim... Porque a gente olha assim... Eu não sei você, né? Porque eu acho que eu vi uma imagem sua ou foi um vídeo de um unboxing ou... Ele mexendo na... Acho que foi o seu filho mexendo nas peças do jogo. Porque muita gente... Colecionador, né? Então, os jogos não são brinquedos. Então, como é que foi você ensinar ele que um jogo não é brinquedo? Que não é para... Mexer assim. Ou você fica... Ah, pode brincar. É só um jogo. Ah, cara. Eu sou, acima de tudo, sou colecionador. Tenho, sei lá... Hoje eu estou com 200 jogos. Mas eu... Eu tenho o maior cuidado com eles. Mas eu nunca deixei ele... Nunca impedi ele de pegar os jogos ou fazer bagunça com os jogos. A única coisa que eu peço é que sempre que termine, guarda tudo. Guarda tudo nos ziplocs. Evite de amassar as cartas ou o tabuleiro. E ele sempre foi muito cuidadoso. Ele sempre fez isso direitinho. Ele joga, ele brinca, ele tira, espalha tudo e depois guarda na boa. Porque eu acho que se você ficar proibindo, é pior. Então, eu deixo ele brincar e... Desde que ele tenha responsabilidade. Desde que ele saiba que depois de brincar, tem que guardar. Então, existe aquele momento de vamos jogar e vamos guardar as coisas, né? porque muita gente fala assim, o seguinte, essa meia prateleira aqui, ela não é tão separada dos jogos. Tipo assim, é tal alcance de criança. Aí muita gente fala, ih, rapaz, vai ter que mudar, vai ter que botar lá em cima, vai ter que deixar um secado, não sei o quê, porque vai pegar, vai balançar tudo. Acha que é assim mesmo ou tem uma educação tipo, vamos pegar agora, vamos aprender e tal? Não, eu acho que tem que deixar pegar, tem que deixar... Até para começar a ter essa intimidade com o jogo, pegar, abrir a caixa, ver as pecinhas, ver o que é legal do jogo e depois guarda, vamos guardar junto. É isso. É você ter, é criar essa intimidade deles com os teus jogos, com as tuas coisas mesmo. É saber, é eles saberem também o limite, é você, pô, dá um gibi na mão deles e, ó, não rasga, passa a página direitinho, pega o jogo, ó, pô, não espalha, mas não pisa, não mistura. Se você der limites, você consegue trabalhar com eles legal, assim. Você tinha esse desapego, assim, antes de nascer seus filhos ou tu criou esse desapego depois? Não, eu criei esse desapego depois. Eu sempre fui muito chato com as minhas coisas, só que aí, assim que o Arthur nasceu, a minha prateleira de CDs era na mão dele. Então, na primeira caixa que quebrou, eu falei, putz, quebrou minha caixa. Na segunda, putz, quebrou minha caixa. Na terceira, dane-se. Então, eu tinha meus CDs todos em ordem alfabética, cara, hoje em dia está uma zona. E eu tenho muito mais CDs do que jogos. E, no caso, além desse desapego que foi criado, você mudou como jogador, alguma coisa assim, depois que nasceu seu filho? Não, como jogador, não. Mas, o que eu procuro agora? Eu, geralmente, antigamente, pegava jogos que eu gostasse mais. Agora, eu pego jogos que eu sei que ele também vai curtir. Então, a minha linha de jogos agora tem mudado um pouco. Acho que dificilmente eu pegaria um X-Wing, se eu não tivesse filho. é um jogo colecionado, é colecionável, tem um monte de pecinhas. Tá ligado. Eu não tenho paciência para montar a squad, essas coisas. Mas, quando eu vi, falei, pô, ele curte Star Wars, vamos pegar, vamos jogar. Bacana. E, no caso, ele, assim, ele tem um jogo preferido, assim, que gosta de jogar com você. Tem, rapaz, vamos jogar esse. Ele gosta, ele gosta do Caçadores da Galáxia, ontem a gente estava jogando. Ele gosta do X-Wing, ele gosta do Carcassone, são jogos que ele gosta, os zumbisais, ele se amarram, são jogos que ele, realmente curte pegar. Vamos jogar, rapaz, vamos parar para jogar esse jogo. E aí, você cria House Rules, no caso, para deixar mais simples o jogo, ou você vai do jeito que é? Não, hoje em dia, eu já fiz isso, mas agora, ele está com nove anos, cara, agora vai regra oficial mesmo. E, assim, atualmente, você vendo os jogos modernos que estão disponíveis, que estão sendo lançados. Acho que tem muitos jogos para crianças ou está faltando? Cara, tem. Não, tem, tem bastante opção. Cara, o Crossmaster é excelente para brigar com as crianças, o Quartz, do Halaban, é muito bom. Tem várias, cara, opção que não falta, tem bastante opção, assim, para essa faixa etária, de partir dos oito anos. tem, 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 o que falta aqui, talvez, seja a opção para as crianças menores. Para o quê? Para as crianças menores. Aí, aí, lá fora, você ainda encontra, encontra mais coisa, que é o pessoal, jogos que vêm da Raba. Da Raba, então. São, são ideais, o Arthur tem, tem jogos da Raba, desde, para a idade, desde os quatro anos. A Coca vai começar a trazer, né? Não, Pois é, pois é, o que eles vão trazer, o Animals, Upon Animals, que é divertido para caramba, de empilhar bichinho, bem legal. E, assim, no caso do, desses jogos, mais fáceis, né? Para crianças. Assim, você se entretém mais com a criança, de se divertir do que você com o próprio jogo, ou realmente os jogos também para crianças, tipo, divertidos? Cara, tem jogos que dá para adultos, sim. A gente tinha, a gente tem um amigo que é das antigas, da época, que ele se ama, a filha dele é mais velha, o Flávio e a Giovana, ele são, ele compra jogos para infantis, desde sempre, assim. E ele sempre leva nas jogatinas, cara, tem jogos muito bons, tem jogos que a gente se diverte. Eu tenho o Chateau Roquefort, que eu volto e meia jogo com o pessoal mais velho, e o pessoal se amarra. Não tem jogos que... É sobre o que o jogo? Hã? É sobre o que esse jogo seria? O Chateau Roquefort? O Chateau Roquefort são ratinhos que tem que colecionar queijo. Só que é um jogo meio da memória, e você tem os buracos no tabuleiro, o tabuleiro é da própria caixa, e é um meio jogo da memória, meio jogo de movimentação, é bem legal, bem legal. Tem resenha lá no blog. É. Lembrando a galera que, primeiro, minha câmera pifou, e aí eu estou usando essa câmera que parece uma opção embaçada, mas eu sei se dá para ver minha identidade. Estamos no especial do Dia dos Pais, conversando com o KK, do E aí Tem Jogo, sabendo como é ser um pai nos jogos tabuleiros modernos. Sim, e outro aviso, eu também faço parte das pessoas que não conseguem ativar o chat. Muito bem, muito obrigado, eu não consigo. Mas, a gente vai continuar o assunto. você falou que existem jogos muito bacanas para a idade e a faixa etária, que no caso da turna, nove anos, né? Sendo que você foi falando de jogos que eu, na minha cabeça, se eu me lembro bem, o Prós-Marcha, por exemplo, ele é 14 ou mais. Aí, no caso, é uma classificação segura que o pessoal faz, mas não é porque tem alguma coisa errada. Enfim, esse negócio da classificação para aqui, para o mercado brasileiro, é complicado. Porque, se você põe uma classificação mais baixa, ele tem que entrar no Brasil como brinquedo. E aí, cara, vai ter que ir para o Inmetro, vai ter que testar bonequinho, jogar na parede, baixar o caminhão em cima, e aí não funciona. Então, o que acontece? Quando o jogo vem para o Brasil, ele vem com uma classificação etária maior para passar. Então, você tenta confiar mais com a classificação etária que tem lá no BGG, ou até mesmo pergunta, porque, cara, o Prós-Marcha é jogo de criança. Quer dizer, não é jogo de criança. Hater já apareceram. Não, não, pô, senão daqui a pouco tem um monte de hater aqui dizendo que o Kaká, Kaká falou. o Kaká falou que é jogo que criança joga. Pronto. Então, é exatamente isso que eu estava achando estranho. E eu acho que eu tinha ouvido essa história também, que é a questão de, os caras fazem para, aumentam a censura, para poder, censurar não, mas, tipo, a recomendação para poder passar, né? E é que, que dá mais ou menos, que o cara, tipo, fica de boas, não precisa ir para o inédito. Eu acho que é a partir, eu acho que é mais ou menos isso, a partir dos 14 anos, 14 anos é jogo, né, porque, então, peraí, então, será que os jogos da Raba vão vir 14 ou mais? Jogo para criança? Pois é. Tem que esperar o teu, pode trazer para ver como é que eles vão fazer. É, é, realmente. E, assim, você, como pai, lógico, tem vários momentos que você, tipo, ah, esse momento foi muito legal, meu filho jogando e tal, mas tu consegue escolher um, assim, que você, eita, você olhou assim, aí, isso merece uma foto de pai e filho. tem algum caos que você achar legal para contar para a gente? Ah, cara, toda vez que, acho que a primeira vez que ele me ganhou num jogo, assim, com regras certas, eu fiquei, assim, orgulhoso. Foi numa partida de Carcaçone, que ele jogou bem, cara, a gente me ganhou, não sei lá, por dois, três pontos, falei, pô, agora, agora dá para ensinar o jogo mais pesado para ele. E essa menina, ela, tipo, é, jogos de memórias e tal? É, ela gosta muito de cair no, cair? Ela se amarra nos jogos ainda da Estrela, da, da, da Grow, né, que são os jogos mais acessíveis para ela. Tem um jogo do, 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 do Zatsu, do Halaban, que é da Grow, que é o, um de balões, que agora esqueci o nome. Ah, tem, tem. Também que é muito bom. Um de balão que fica um de um lado e outro do outro, e fica o negócio no meio. Isso, isso. Ela se amarra, ela já consegue perceber as cores direitinho. Então, o Vessel, eu acho que ele tem esse jogo, ele fala bastante dele. É, não, muito gostosinho de jogar. Muito bonzinho. E você imagina assim, o Arthur, é porque o Bicho tem nove anos ainda, né, mas tu já imagina ele te ajudando, ó, vamos fazer um artigo para o blog, e na visão do Arthur, de um tal jogo. Ah, cara, é, eu imagino que sim, daqui a pouco, daqui a pouco o tempo já vai, geralmente, tem uma parte do meu blog que é voltada para a molecada, e geralmente são as partidas que eu jogo com ele, e ele me dá o feedback, e aí é, já ajuda na, 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 em como passar isso para os outros, né? Já é um corrupção do blog. Porque eu perguntei isso, porque no seu caso, é mais escrito, né? Mas você vê, é, criadores de conteúdo, assim, de vídeo, como o Watch It Play, de Tom Vessel, eles inserindo as crianças no universo, assim, dos vídeos, né? Tipo, tem os vídeos do Tom Vessel com as 50 bilhões de meninos que ele tem, acho que são 6 ou 7, e tem os vídeos do Watch It Play, com os vídeos dele. Aí, o que eu percebo, assim, talvez as meninas ainda estão participando, mas no Watch It Play, teve essa, essa parada do filho participar com o pai, porque o filho, assim, ele disse que, é, não via, assim, não queria obrigar ele a fazer esse tipo de coisa. Queria que ele, por si só, quisesse jogar e tal, gravar, porque gravar leva muito trabalho, e ele queria que ele, eles brincassem, ainda continuassem vendo o, o, o jogo de tabuleiro como os jogos mesmo, não como um trabalho. E aí, no seu caso, é, é bem de boas, né? Você não, não tem intenção, assim, de, tipo, colocar ele para realmente fazer alguma coisa, assim. Não, não, o que ele me ajuda mesmo é, Arthur, vamos sentar, vamos jogar com o papai, que eu preciso escrever esse jogo. Me dá uma força aqui. Se eu vejo que o jogo tem potencial para ele ajudar, jogando, para mim, é o ideal, porque, às vezes, é difícil eu ter tempo para, para sentar com alguém e jogar, assim, jogos que dá para ele jogar, cara, ele senta comigo e joga na boa, sempre teve uma, muita paciência de, 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 de vir, sentar, jogar, e, pô, ah, pai, esse jogo é legal por causa disso, disso, daquilo. Ele ajuda dessa forma. E você, tu acha que tu joga mais com ele do que com outros grupos de jogos, ou, é, fala, fala. Cara, hoje em dia eu jogo mais com ele do que com os amigos, assim, porque ele está sempre aqui em casa, né? Coincidência? É, aí, vamos jogar com qualquer coisa? Vamos, vamos jogar com qualquer coisa. Então, você conseguiu criar um jogador, né? Tipo, conseguiu um Play 2, um Play 3. Sim, sim, consegui. Aí, às vezes, a gente até troca, porque eu não sou muito fã de videogame. E aí, pô, papai, vamos jogar, vamos jogar um Marvel Heroes no, 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 no PS3, depois a gente joga um jogo. É, tá bom. A gente negocia. Exatamente, a minha próxima pergunta era algo desse tipo, assim, como, como você, é, consegue conciliar os jogos de tabuleiro com os jogos eletrônicos? Existe essa, essa, discrepância, assim, no seu caso, né? Do, no seu filho, sua filha querer ficar mais no iPad, no iPod, aí tudo, do que ficar jogando, olhando com a pessoa? É, cara, eles gostam, os dois, isso até a Alice também já tá, nesse, nessa, nessa vibe, dos eletrônicos. então, eles, eles, tendo oportunidade, vão pegar o iPad, vão jogar, o Arthur é viciado em Minecraft, então, é, tendo oportunidade, ele senta, passa, vê o vídeo no YouTube do Minecraft, vê, sempre joga, mas, a gente tenta evitar isso um pouco também, por conta da, desse vício digital, de ficar sempre com a cara enfiada em alguma coisa, então, a gente consegue balancear bem os jogos, no universo do digital, só que em casa é bem balanceado, a gente consegue dividir bem o tempo. Eu gostaria de avisar aos nossos espectadores que, como eu não consegui abrir o cheque, eu tentei, tipo, assim, parece que eu tô prestando atenção ao Cacá vários minutos, mas também tô, oh, meu Deus, deixa eu botar o chat, mas, se vocês quiserem colocar perguntas, a solução, é colocar nos comentários as perguntas, eu vou ficar vendo de vez em quando, e aí, se vocês tiverem alguma pergunta sobre paternidade de jogos de tabuleiros modernos, é só colocar nos comentários. Continuando o nosso assunto sobre o dia dos pais, já você está há nove, eita, agora deixa eu fazer as coisas, nove, seis, seis, seis anos, eu acho que já com ele com a idade de jogar jogo de tabuleiro, como é que tem sido os dias dos pais? Você, tipo, passa o dia jogando jogo de tabuleiro, ou vou fazer outra coisa? Não, a gente, dia dos pais, a gente realmente tem, porque tem meu pai, tem o, 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 não rola jogar, mas no fim de semana a gente vai jogar um pouco, no dia dos pais mesmo, não tem autoridade, esse compromisso. Agora, ainda nos eletrônicos, Arthur se rendeu ao Pokémon Go, ou você se rendeu ao Pokémon Go? Oi? Desculpa, Arthur. Pokémon Go, você se rendeu ao Pokémon Go, porque isso é mais uma coisa para evitar jogo de tabuleiro. É, a gente instalou, eu só consegui instalar no celular da minha esposa. Então já tem um controle, né? Já tem um controle aí. Pois é. No celular da mãe já não dá para brincar o tempo todo. Mas, aí brinca, a gente foi no shopping, ele falou, deixa eu brincar com o Pokémon, deixa eu catar Pokémon aqui, aí catou um pouquinho, mas ele ainda não está empilhadão que nem o, que nem todo mundo. Hoje em dia já está, já está meio tenso, né? Você vê todo mundo na rua com o Pokémon Go. Olha só quem está aí! Essa é a Alice. Diga oi, Alice. Oi. Oi, para todo mundo. Qual o seu jogo preferido? Qual o seu jogo preferido? Não, tira a chupeta, né, cara? Qual o jogo que você gosta? da Patrulha Canina. Da Patrulha Canina. Não tem nem jogo da Patrulha Canina, mas ela gosta. Então, dica para o pessoal de todos os jogos, fazer um jogo da Patrulha Canina. Certo? Fala com a mamãe. No caso, pensando nela, a pequenininha, a maioria dos jogos que a gente pega, assim, quando você está ensinando para o seu filho e tal, eles têm peça pequena, assim, você tomar um cuidado na hora, quando for jogar assim? Cara, nunca tive, nenhum dos dois teve, nunca teve essa... Exato, um cálcio... isso. Mas, mas tem que ficar sempre de olho, né? Vai pegar um soldadinho do mesmo ar, vai engolir um soldadinho daquele, vai dar ruim. O pior é quando pegar zumbicídio, que é a miniatura cheia de pontinha. Pois é. depois para sair vai ser um inferno. Agora sobre dicas para mim, quando a Amanda começar a ter consciência de jogar jogo, tá, moleque? Tá? Vamos lá, vamos focar nisso agora. Quais são os primeiros jogos, assim, que você sugere? Cara, é a linha da... é a primeira linha da Raba mesmo, cara. São jogos que têm regras super tranquilas. Eles geralmente... Eles têm separado por faixa etária, então eles têm jogos para desde os 2, 3 anos, até os 8, 10, e aí começa uma linha mais adulta. Então, a Raba, cara, é o referencial. A Zoc, também, da Alemanha, também é outra... editora que tem muita coisa para criança. Então, são duas editoras que você tem que conhecer a fundo. É a Raba e a Zoc. E quais são... Jogos excelentes. Quais são as mecânicas que eles usam, assim, na Raba, essas coisas? Então, eu tenho... Os primeiros jogos do Arthur... A maioria é da Xperity, né? Cara, nem... Pior é que nem tanto. O Arthur tinha uns de sorteio de cores, aí você fazia set collection. O Arthur teve um de jogo de memória, que era um do corvo, que era muito legal. Você tinha que achar as frutinhas, e se aparecesse um corvo, o corvo ia andando até chegar na árvore. Tinha um de empilhar, é um urso que vai empilhando umas pecinhas na cabeça. Então, você tem jogo de memória, você tem set collection, você tem destreza. Você tem... Dá para trabalhar bastante com várias mecânicas para as crianças. E aí, qual o próximo passo? A partir de que idade a gente começa a mudar as coisas? Tem que colocar um jogo mais... Qual o primeiro jogo? E qual a primeira mecânica que é ideal para passar da criança, que era a Raba, para a outra coisa mais? E a partir de que idade? Ah, cara, você tendo jogos que eu consiga que consiga a diferenciação de cores ou de formas, um tile placement da vida, eu acho que funciona bem. O Arthur joga Carcassonne, sei lá, desde que ele tem cinco, seis anos. Então, acho que é uma boa mudança de nível. porque é reconhecimento de paterne, de você, porra, casinha com casinha, gramado com gramado, estrada com estrada. Então, você tem esse visual que ajuda. E aí, depois, passa para a fase de saber ler. Aí, você já começa a inserir cartas com um poderzinho, ele se amarra nas cartas Pokémon do Battle Cines. Hum, TCG. Acho que dá para... É cartas colecionadas, tipo jogo de cartas colecionadas. Sim. Mas aí, acho que tem apelo, tipo o Pokémon. Pokémon tem apelo. É, porque é que... Vai também da personagem da criança, né? Porque ele já gosta desse negócio competitivo e tal. É. E... E é isso, cara. Tem bastante opção. Tem muita opção mesmo. Muita coisa boa no mercado para essa faixa etária dos quatro aos onze anos. E aí, depois, começa a pôr o Porto Rico na mão deles para que eles se viram. Caramba! Então, é. Eu nem imaginava, assim, que tão cedo poderem pegar os jogos, assim, diferentes, sabe? Mas eu acho que... Acho que se você começa... Se você começa agora, tipo assim, com uma criança que está acostumada só com videogame, ela já... Ela tem alguma... Alguma malícia? Ela tem alguma coisa já incorporada nela por conta do videogame? Mas... Se você vai graduando a criança com um tabuleiro desde cedo, sabendo... Até você dividir, ah, pô, vamos brincar um pouquinho de tabuleiro, vamos brincar um pouquinho de videogame. Você consegue, com uma idade mais baixa, eles terem uma percepção melhor de regra, de malícia, não dizer, pô, vou passar um... Vou fazer uma carta aqui que vai dar uma sacaneada no meu pai. porque às vezes você está dando uma série de artifícios para a criança, não é? E no caso... Ah, pode falar. Eu estava falando que isso é importante para o desenvolvimento deles na escola também, porque tem muita coisa de mecânica, de subtração, de letras, que vale, que usa na escola, né? Ah, esse... O Pete Creel agora, tipo, vai ser legal, assim, para a questão de aprender a somar e tal, essas coisas. E com o Arthur aqui em casa, ou... Estou louco aí. Está falhando. O pessoal... Aí ele se amarrou. Ele gostou do jogo? É, não. para a idade funciona super bem. Nossa, agora está falhando a voz aqui só. Acho que agora... Pronto. Desse jeito, eu acho que dá para estudar melhor. Então, repete essa última parte para ver se a gente entendeu. Não, eu falei que o Pete Creel, ele tem as operações matemáticas, então, para a idade deles, assim, oito, nove anos, que estão aprendendo isso na escola, é bem legal, assim, ele curtiu para caramba. E acho que se ele jogasse com os amigos dele, eles iam fazer uma... Iam se divertir para caramba com o jogo. Porque tem um apelo legal da corrida, dos carros, acertando os carros. Exatamente, porque ele tem um visual bacana e remete à questão do Fórmula 1, não é? Pois é. Só não tem a vida tão cedo, não é? Porque... Mas é. Mas, eu acho que o... A criança, assim, no seu caso, teve toda uma educação para ela aprender a... a gostar do jogo, né? Gostar do jogo tabuleiro. Mas tem criança que... Eu não sei se foi o caso de Arthur e algumas vezes, né? Mas não consegue parar quieta na mesa. Tipo assim, perder a concentração muito rápido, é, vamos fazer outra coisa. Isso aconteceu alguma vez? Acontece, mas acontece, acontece. Como é que vocês lidam com isso? Deixa parar, deixar... Não, tem que ter... Deixa a criança o máximo... Assim, nessa idade deles, você deixa eles... O mais tempo livre que puder. Se ele estiver focado no jogo, ele vai ficar. Mas, ah, pô, aí passou uma borboleta, foi, ah, vou ver a borboleta, vou... Ih, passou uma coisa na televisão, vou ver na televisão. Cara, deixa, depois volta, vamos jogar, vamos continuar jogando, vai parar. Ah, vou parar, vou parar. Não se preocupe em terminar a partida. Deixa o cara... deixa ele curtir o jogo enquanto ele está curtindo. Então, no caso, assim, você vai jogar o jogo para o seu filho e com a consciência que tudo pode acontecer. Exatamente. Vou arrumar todas essas peças aqui, vou montar todo o cenário, colocar os personagens, tudinho, tal. Epa, está começando a desenhar, vamos jogar, vamos assistir. É meio isso. Não, e aqui em casa, ontem a gente foi jogar o Caçadores, eu montei o setup todo, vamos começar a jogar e vem a menorzinha que começa a desonear tudo. E é o que acontece? Você tem que estar preparado para tudo. É, você tem que estar preparado para tudo. Sua esposa joga o jogo de tabuleiro? Ela joga, ela curte, ela joga, ela gosta muito dos jogos abstratos. antes das crianças a gente jogava muito a série GIF, ela sempre curtiu o Carcaçone The Castle e ela gosta de jogar Carcaçone, sempre jogou, é uma mesa que a gente faz sempre, eu, ele, ela e o Arthur. Ah, então antes que eram jogos de dupla, você conseguiu agora jogo para três jogadores? É! Está planejando o terceiro para ficar cinco jogadores? Não, 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 é exagero. Uma mesa com quatro já está de bom tamanho. Ah, e outra coisa, questão de orçamento, porque quando vem filho, é um monte de fralda, um monte de produto e tal, e aquela parte do dinheiro para o jogo de tabuleiro vai diminuindo, diminuindo, ou você consegue equilibrar? Ou realmente diminuir? não, diminuiu, diminuiu para caramba. O que eu tenho feito? Eu tenho reciclado a coleção, jogo está barato muito tempo, vende, compra um outro. Exato, porque eu percebi que enquanto você falava, você dizia, ah, ele tinha o jogo tal, ele tinha o jogo tal, então isso foi tudo reciclado. Não, não, os jogos dele ele geralmente ainda tem, os meus é que vão para o tinha, eu tinha o jogo tal, eu tinha o jogo tal. Que coisa, cara, mas você mantém a boa, vai acostumando, vai acostumando. Exatamente. Eu estou passando ali, não, a Amanda vai gostar de Bichetta, de Rádio, de Rio, ela não pode puxar a mãe e não gostar de jogo de terror, ela tem que gostar de jogo de terror. O Bichetta, o Bichetta, o Arthur já jogou, ele se amarra. Ele agora pegou, ele está numa fase em que gosta de jogos cooperativos, aí ele, cara, eu apresentei o Bichetta para ele e ficou doido também. Pandemic, essas coisas. E Pandemic, essas coisas, ele já jogou? Pandemic, ele nunca jogou. Agora temos... Pouca bateria, calma aí. Ah, eu vou tentar, eu vou tentar botar na tomada, peraí, rapidinho. Enquanto isso, vamos falar para vocês que estamos no especial do Dia dos Pais, começando com o Kaká, do E aí tem jogo, não sei por que eu tenho essa vontade de quando for falar o Kaká, eu falo Kaká, mas é engraçado. E estamos aqui fazendo o Hangout, eu não consegui botar chat nos próximos Hangouts que eu vou me acostumando a fazer, porque eu fiz isso há muito tempo atrás, aí eu vou aprender a colocar o chat. Mas como eu não consigo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só colocar nos comentários, está certo? Todos vocês três que estão assistindo, vocês quatro agora, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, é só colocar nos comentários, está certo? Pronto, já botei na tomada aqui, já podemos falar mais um pouquinho. Ha! A propaganda deu certo o tempo suficiente. A gente já está chegando ao fim do Hangout, mas ainda tem algumas perguntas a ser feitas, que envolve a questão de, como você falou, jogos cooperativos. Porque é muito bacana, você, está louco, alguns têm a intenção de criar nossos jogadores, porque nem sempre a gente está querendo jogar, então eu estou focando, a Amanda vai ser minha próxima jogadora. Eu vou criar meu próprio inimigo, assim, competidor, mas é legal os conceitos que a gente vai criando e educando as crianças graças ao jogo de tabuleiro. E você mencionou essa vibe que ele está tendo com jogos cooperativos, que é muito legal. O que você acha dessa educação com jogos de tabuleiro? Então, eu de um, sei lá, de um ano e pouquinho para cá, a gente tem que começar, ele tem, ele tem, ele tem gostado mais de jogar jogos cooperativos pelo fato de não querer perder. Como ele não gosta de perder? Vamos jogar um jogo que não tem a competição. O primeiro que a gente foi o, foi o Zombicide. Só o negócio. Eu pensava que era uma coisa nobre, mas não. Não, não é nobre não. É para não querer perder muito. Aí, a gente jogou primeiro o Zombicide, ele ficou doido. E aí, depois a gente jogou o Flashpoint, que ele ficou mais doido ainda. Jogou o Drillit, que ele pirou. Eu tive que comprar o Drillit por conta dele. E agora, ele está curtindo para caramba essa vibe cooperativa. E o que você acha desse, do pessoal que usa como projeto nas escolas, ensinar, usando jogos de tabuleiro? Eu acho super válido. Na escola dele, aqui no Rio, tem um projeto chamado Mind Lab, e leva jogos às escolas. Todo ano, eles têm um determinado jogo e trabalham em cima daquele jogo durante o ano. Ele já trabalhou com Mancala, já trabalhou com Abalone. E é bem legal, o projeto é muito bacana. Inclusive, eu já falei também lá no blog, dá uma procurada, que o projeto é bem legal mesmo. O link do blog está na descrição desse vídeo. Então, Carlos, quais são as dicas principais que você tem para me dar como futuro pai jogador de jogos de tabuleiro modernos, que vai ter uma filhinha e que torce para que ela jogue de jogos de tabuleiro moderno, ou seja, só uma t-lida e alguma coisa assim. Então, minhas dicas são paciência, tenha paciência em ensinar, ensinar de novo e ensinar de novo, porque eles esquecem com uma facilidade muito grande. Então, toda vez que eu tenho que sentar com o Arthur para jogar um jogo, eu falo, pai, me ensina de novo essa regra que eu já esqueci. Então, tenha paciência. Essa parte da paciência, eu vou comentando para cada dica que você der, porque eu me lembro de paciência, eu vou ter, eu acho, porque minha mãe também vive esquecendo as regras e eu tenho que ficar relembrando ela. Então, eu acho que eu estou treinado. Beleza. Então, você está indo num bom caminho. Aprenda a ter desapego com os seus jogos. Eles vão fazer bagunça, eles vão fazer bagunça, a menos que você proteja, tranque o seu quarto e diga, não, aqui não tem nada, filho. O que é isso, papai? Não, é uma sala que está treinada desde que você nasceu. A menos que você faça isso, eles vão querer, vão futucar, vão mexer, vão abrir. Às vezes, vão rasgar alguma coisa, você vai falar, puta que pariu, rasgou. Mas depois da terceira rasgada, não é? É, deixa embaixo os jogos que você gosta menos. eu tenho um monópole aqui em casa, cara, que já virou gato e sapato para ele. Então, essa dica se chama pós-nascimento todos os jogos viram Legas. Tipo isso, é bem isso. O que mais? O que mais? Cara, e eu acho que aprender a curtir com eles, é o mais importante, você sentar, curtir, aproveitar, que está... Ah, ele vai fazer o negócio errado? Ah, deixa eu fazer o negócio errado. Filho, vai aqui, que aqui é bom para você. Não, mas pai, eu gosto de estar aqui porque aqui é azul. Porra, não vai ali que é azul, beleza. Aprende a curtir, curte o jogo com eles, mesmo que você saiba que vai dar uma surra de pontuação. Ah, cara, você abstrai, curte o momento que é o mais legal. Beleza, então, são dicas muito boas, principalmente essa, que eu percebi que é curtir o momento, curtir a experiência de estar compartilhando algo que você gosta com o seu filho, mesmo que talvez ele no futuro não seja tão aficionado no hobby como você, mas esses pequenos momentos, como qualquer outro, aprender a andar na bicicleta, aprendendo a nadar e você estando presente, vai ser mais um momento para você se lembrar, ficar com ele e ficar na memória, né? Exatamente, você, a paternidade te ensina isso, cara, você deixa de ser você, você é uma extensão, eles são uma extensão de você, então, você curte o que você, estar com eles fazendo alguma coisa. Mas, quem sabe, ele virar um grande jogador. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, eu estou me esforçando para isso, estou tentando. Tá bom, então, muito obrigado, Carlos, valeu por participar, mesmo esses problemas técnicos que todo hangout tem que ter, eu acho que é uma regra, né? Tipo assim, todo hangout sempre atrasa porque aconteceu alguma coisa nos bastidores, mas aí, a gente faz o máximo para poder trazer o conteúdo para o pessoal ficar assistindo e que vai assistir também. Alguma mensagem para o pessoal? Valeu, Rafa, valeu pela bagunça, valeu pelo papo, sucesso aí com a Mandinha, que ela cresce e vira uma gamer. Por favor. Tá certo, então. E tchau para vocês quatro que nos assistiram, obrigado pela paciência e na próxima a gente vai continuar melhorando, né? Talvez habilitando o chat, talvez mudando essa câmera, mas, é, obrigado pela paciência, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.